E aí, rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo e hoje Pokémon Go, mas antes, uma passadinha no shopping pra dar uma almoçada, né? E aí a gente veio aqui, viu? Olha que top isso daqui, cara, que a gente tá. Olha esse lugar que a gente tá. Oi, Gustavo. Oi, Drone. Rapaziada, depois de uma breve parada aí no shopping, que foi abastecer, né? Comer um pouquinho. Agora a gente tá chegando aqui no parque. Agora apareceu uma planta boqueteira, segundo o Gustavo aí, né? Um horse. Ixi, mano, aqui acho que tá ruim pra ver, hein? Vamos ver se dá pra ver. Um passaralho aqui, três pássaros e um cavalo marinho. Isso aí é louco. Não, vamos lá. Ah, um horse, 51, mano. Tá, bom pra caramba. Eu vou destruir esse ginásio, vou pegar o Leo Stronda, meu Arcanite. Mas vamos pegar, vamos destruir um ginásio que tá aqui na frente. Vou usar o Leo Stronda, hein? Leo Stronda? Leo Stronda vai mostrar pra eles o poder. Vamos destruir aí o ginásio aí, vamos pegar, vamos dominar e já era, mano. Vamos ver qual vai ser aí. Vamos lá. Vai, vai, Leo Stronda. Aí, rapaziada, agora o Dragonite vai batendo uma abelha. Imagina que legal. Vai, Leo Stronda. Olha lá. Olha isso. Leo Stronda tá batendo num vapor aqui. Olha um vidril tomando um pau do Dragonite. Leo Stronda é vida. Olha aí. Leo Stronda, olha o Leo Stronda ali. Nossa, levou um hydropunk na cara. Já era, ó. Vaporeon. Você é louco lá, vamos ver se a gente consegue. Agora vai vir o... Ixi, mano, já foi. O Venusaur. O Vaporeon já foi. Nossa. Não dá pra nem pra... Com uma mão só não dá pra ficar desviando, né? Ó, o Venusaur. O Venusaur levando um maçã de pombi na cara. Ó, Bruno, eu que tô tancando, velho. Olha lá atrás, olha lá atrás. Acabou, acabou. Ganhamos. Leo Stronda reprimirando. Bota aí, bota aí. Deixa eu ficar de olho aí. Vai, vai, vai ver. Ixi, já meteu um azul já. Ah, então foi. Já vou meter meu Arcanine aqui dentro. Vai, Bruno. Já botei o meu também. Isso aí. Vamos ver se deu? Vai. Acho que deu, vamos ver. Defeibo aqui. Já meteu o Power Blast. Error. Nossa, eu sou o líder do bagulho. Eu sou o líder do bagulho, ó. Arcanine. Deu erro. E o Gustavo já deu. Ele entrou, ele entrou pra treinar comigo. Nossa. É, não. Ele entrou pra treinar com o Venusaur do meu grupo. É isso aí, rapaziada. Conseguiu um pegou aqui, ó. E eu não. Só não conseguiu entrar porque faltou lugar. Porque tinha muita gente pegando também. Só tem maluco azul aqui, mano. Você é louco? É isso aí. Olha, rapaziada. E aí, cara. E aí, meu? Você é youtuber? Sou youtuber. E aí, meu? Tudo bem? Tudo. Tudo bom? Vocês estão jogando em Pokémon? Sim, mamãe. Eu estou muito fraco. Não, mas você vai melhorar daqui a pouco. Acabei de pegar o Electrabus. Pô, aqui tem bastante. Onde você pegou? Foi pra lá. Foi pra lá? Eu vou lá também daqui a pouco. Agora faz tanto tempo. Eu, lá no meu prédio, tem um pouquinho mais um Pikachu lá. Nossa. Pikachu? Vai recabar o Pokéball. Puta, ela quase pegou um Pikachu. Ah, no meu prédio. Putz. E aí, mamãe? Eu perdi um Kingler. Putz. Com Kingler e Executor. Olha. E a gente está pegando o quê? A gente pega o Feet, a gente pega a Horses, a gente pega o Spear. Tá complicado. Manda tchau. Pro lado meu bem. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, rapaziada. Vamos sair em busca agora de alguns outros Pokémons malucos. E ainda estou ali, ó. Vamos ver como que está. Ginásio agora só tem eu, mano. Fudeu, Gustavo. Fudeu. Só tem eu no ginásio. Vai cair, daqui a pouco já cai. Meu cachorrão daqui a pouco vai cair. É isso aí, rapaziada. Já volta. Geodude agora. Geodude 156. Vamos lá. Vamos tentar pegar aqui. Vamos ver se com o Mamon eu consigo pegar aqui, né? Porque os moleque ali atrás deles estão achando... Foi. Great. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai. Fica aí, rapaziada. Fica aí, fica aí, irmão. Ficou, é nóis. Já foi. Você não pode fazer, não. Aê, mais um pra nós, rapaziada. Nós vamos subir pra ver se a gente acha mais algum Electabuzz lá em cima. Gustavo, acho que vai batalhar nesse ginásio que tem aqui. Mas ele é azul, então, pra mim... Pegou, pegou. Não tem muito... Fica aqui, fica. Vamos lá, vamos que vamos. Rapaziada, chegou aqui, ó. Dois, dois sil, mano. Cê é louco. Pensei que já não tava mais aqui. O Gustavo veio bem antes de mim pra buscar. E apareceu aqui, então. Tentar buscar mais um aqui. 70, CP 70, Gustavo. Troll? Troll ou não troll? É troll. CP 70. Não, não é troll porque é um sil. Mas tá bom, eu já tenho um também. E tipo, Delgong, é impossível de se achar aqui. É, impossível, mano. Eu fiquei procurando em qualquer radar. Ó lá, peguei um. Vamos ver se há tempo de pegar o outro também. Se der, a gente já... Cara, nasceu. Ó, deu, mano. Eu saí com o meu. Caralho, cagada que eu dei agora. Eu dei cagada, porque cê veio bem antes. Eu cheguei dois minutos antes dele. Quem for no meu canal vai ver. É que eu não fui mais coisa. 478, já tá bom, ó. Deixa eu ter as honras. Vai lá, vai lá. Ó, tirou até um agroneite de bola aqui pra cê. A gente gira aqui e... Não quero perder, não. Nils. Eu não quero perder, não. Então ele fez um lançamento Nils aí, ó. Isso aí. Vamos ver se vai rolar. Ó lá, ficou. Já era, irmão. Ficou. É nosso. Valeu, mano. Boa, Sil. Dois, Sil. Então vamos lá. Vamos ver se a gente acha mais coisa aqui. Fui. Tá rolando aqui o rugby. Olha que top. Eu não entendo nada, mas parece ser da hora. Eles estaram jogando. Ó lá, o maluco da bola tá com a bola. É. Você é louco, ó. Se jogou, todo mundo se matando. Vai, Corinthians. É isso aí. Vamos catar Pokémon que a gente tá melhor aqui. Rapaziada, a gente veio aqui rodar uns Pokestops porque a bola tá acabando. E olha o que a gente achou. Uma bonita, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ó, bonita, mano. Cê é louco. Eu acho muito louco a evolução dela. E vamos ver se a gente consegue catar. Dois, cinco, cinco. Nível da CP dela. Vamos ver se a gente pega. Ela tá meio longe. Acho que eu vou ter que fazer com duas mãos. É, vou ter que fazer com a outra mão também. Vamos lá. Lançamento nice. Nice. Vamos ver se a gente consegue. Fica, fica, fica. Fica, 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 fica. Ficou, ficou, rapaziada. É isso aí, moleque. Pegamos uma bonita. É isso aí. Vamos lá, vamos em busca de mais. Tá foda. Aí, ó. Aí quando vai só normal é great. Cê é louco. Great. Fica, fica. Fica aí, mano. Aê. Figura pra mim o meu. O que é que é agora? Agora é sua vez. E, rapaziada, agora achamos um Bulbasauro. Olha que dope. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue com uma mão só. Sem doce. Tudo pra dar errado, hein, rapaziada. Então vamos lá, vamos ver. Saiu. Tudo pra dar errado. Vamos lá, vamos mais uma vez. Sem doce. Jogamos. Nice. Vamos lá, vamos ver se vai rolar. E aí, rapaziada, pegando muito aí? Aê. Já pegou o High Horn? Ainda não, mano. Tem aí? Tem. Cê é louco. Vou pegar, mano. Vou pegar o bagulho. Já apareceu uma fone, tá lá no... Aí eu peguei essa daí, eu peguei. Cê é louco, a gente correu, viu? Bote na busca desse aqui. Ai, caralho. Essa porra pulou, mano. Falta dois aqui, sacud, pra gente chupar. Caralho, aí sim. Eu nem sei, mano, qual... Aí, nice. Vamo lá, vamo ver se a gente pega essa porra. Aê, pegamos. Tem um Raidon aqui, cê falou, né? Tem. Vamo buscar um Raidon aí. O moleque já foi pra lá buscar, vai saber onde que tá gostado. Tá perdido aí. Ah, então vamo lá, vamo ver. Vem de novo. Tem um Poliwag e tem um Krab. Não quero nenhum deles. Vamo ver se a gente acha. Tem, mano. E aí, Gustavo. Falou que tem um Raidon aqui. Peguei. Pegou? A minha parece um Krab. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá favorável. Cadê o Koffee? Tem o Koffee. Tem o Koffee? Tem o Koffee. Nossa, moleque. Ai, caralho. Sai louco. Olha esse Bruno. Muita habilidade na puta. Nossa. Quase um louco jogando Pokémon GO. Escapou, ala safado. Escapou não. Saiu da bola. Ih, fugiu, filha da puta. Filha da mãe. Fez só gastar bagulho. Olha lá. Um Dratininha, um Dratininha. Muito screen nice. Vamo ver, vamo ver. Vai. Um. Fica, filha. Dois. Opa. Filha da mãe. Não deu a travadinha, ferrou, né? Vamo lá, a Dratininha do dia tem que ser, tem que ficar, mano. Pelo amor de Deus. Vai, três balançadas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Saiu. Puta que pariu, mano. Aê. Não foi nisso. Não foi nisso, mas vai. Agora vai. Vai. Vamo, vamo, vamo. Lançamento um. É dois. É, vai. É três. Aê. É nóis, moleque. Valeu. Ficou, ficou. Rapaziada pegou o Dratininha aqui, ó. Todo mundo pegando Dratininha. Aê. Dratininha, Dratininha. Aê, boa. Mais um Dratininha. Transcrição e Legendas Pedro Negri